Deixa eu ver a mão por favor. Deixa eu ver aqui atrás. Passar vibes, por favor. A porra vai vir daquele formato em magua. Não é agora. Que tsunami. Não ανificación! mean apenas premis! Perfect! Mas sensibilidade você estáusha. Ho, boa, 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 boa! É o Neo eu bato e você cê sabe porque meu truta cê nunca vai fazer o free Porque na verdade você é o Neo, Neo Neo Vou explicar porque você não é MC Só que agora eu vou te quebrando mano vai vendo que as ideias agora eu vou resumir Você não é o Neo E se você escolher a pílula azul seu nível vai subir Entendeu? Então cê cala a boca mano que eu vou te matando agora tu tá aqui no free Porque eu vou te quebrar porque de novo valeu que você nem é MC Só que mano eu vou te quebrando porque cê não vai além Ah o bagulho pode até ser da Gucci game Só que trancinha por trancinha a sua levada é da PT e neném Cê prestou atenção no que você falou diante desses ouvintes Cê fala de pílula nesse dia mas não sabe o que vem a seguinte Então vamos, vamos ver Sabe que agora que você vai sair morto Independente de opinião nessa batalha não vai dar falha meu mano eu nem vou falar de aborto Só que cê tá morto nesse dialeto Eu nem falo de feto meu mano pra vocês Só que esse mês cê é precoce pra caralho Se tivesse a gravidez você morreria antes do segundo mês Isso que acontece com você meu mano você é o Basque Só que deixa eu te falar Eu sou preto revolucionário fazendo minha arte e chame de Basquear Vocês ouviram assim mas sejam justos Por quem começou Atenção pra votação Por quem começou barulho para Basque Barulho para Nel 3, 2, 1 Nel 1 a 0 E quem terminou Começa E aí família vamos passar uma vibe na moral Já dispersou uma galera e a que tá aqui não vai passar vibe É foda O que você vai escolher vai morrer ou vai matar Vai matar vai morrer Tem duas opções qual que você vai escolher vai morrer ou vai matar Vai matar vai morrer Eu vou matar porque eu não tenho escolha Mesmo vivendo dentro de uma bolha Só que sabe muito bem que eu chego fazendo minha rima enquanto você decora só numa folha Mano vamos escolher Já que cê tem uma levada maneira Não adianta cê querer brecar o Nel MC Porque nunca se tampa o sol com uma peneira Olha só, você é o Basque né, só que sabe mano que eu vou testar sua fé Eu sou Basque A, você é o Zé Mané, eu sou lobo mal, te mato e cê nem sabe que Basque é Isso que aconteceu, só que essa é minha voz, sabe que eu sou uma fera feroz Enquanto eu tiver vivo meu parceiro, cê sabe que eu vou falar ainda que a rua é nóis Não sou emicida, mas acabo com a tua vida mostrando que esse é meu fim Até porque sabe que a rua é nóis, eu não falo por ele, eu falo por mim Blé, só falou bosta, vai se fuder, na verdade falou bagulho até Só que agora eu vou te quebrando truta porque você é um Zé Na verdade eu nasço depois do segundo mês, só que agora é pra te faria O Neo nasceu em um mês, e aí nasceu essa porra com neocrofilia Aê, na verdade tá ligado, mano, não é necrofilia Na verdade por exemplo é necrofilia, mas eu boto fogo na batalha Igual Nero, cê faria? Não, então cê cala a boca, truta, tá ligado, cê é um cuzão Na verdade não é o segundo dia anticoncepcional, eu tô aqui pra mudar sua concepção Entendeu mano, não é isso não, vai vendo cê cachorro que só late Na verdade é tipo o Jonga, porque fala que eu sou Basquiat e seu flut no tabuache Terceiro... 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 Olha, se eu tivesse que te dar um golpe... Agora tirei, né? Se quisesse dar um golpe já teria... Família, é terceiro round! Pasque contra a Neo! Neo começa e quem quer batalha boa grita O que?! Sangue... — Vamos manter aquela vibe que já tava nos dois primeiros round por favor, os moleques dêem um salto pra vocês! Não adianta nada querer rimar boa daqui, vocês não ajudam também. É porque você só escolhe os três. Olha aqui os três bumbébos que eu botei. Acho que tem mais uma virada. Não, não, cê vai pro chão, o campeão é quem não repele. Fugiu da estatística, passei dois dezoito e taquei o foda-se pro IML. Já que cê falou que eu tô necrosado, mano cê não entende o que é baseado. Só que eu não falo de baseado, são em fatos reais que eu sou baseado. Fala pra mim mano, sabe que agora isso aqui é a terapia. Tipo a Mbigo falou, pergunta primeiro e atira depois, e na gaveta vai mais um corpo fria. Só que mano, sabe que eu tô aqui pra mudar o mundão. Favela vive, parte 4, pode chamar que eu vou fazer revolução. Só porque cê não é bom, tá lá com cala agora nesse tom. Na verdade não é baroca, meu mano, vai vendo que agora, meu mano, cê não é bom. Calma, cê falou, várias, grosa, tá ligado, agora aqui no fio. Mas o corpo vai mais uma gaveta, é igual seu corpo e a folhinha do desafio. Vai pra minha gaveta, cê não entendeu isso? Calma mano, o rap é o compromisso, que eu vou te bater no mano, vai vendo o truta que cê ficou miço. Cê deu, foda-se, fui meio IML, mano, tá ligado, não é necrotério. Cê pode ir pro necrotério, que eu sou underground, tô até necro, sou térreo. Só que sabe que o barulho tá sério, espreto tá no topo, que pra matar, nem se trouxe é místico da força aéreo. Sabe que é isso mano, tipo Djonga no perfil da pineapple abacaxi. Só que esse MC eu sou frutininja, mano, e eu retalho aqui. Cala a boca, mano, cê só quer falar que você tá tipo Djonga, mano. Tô cansado desse MC, porque suas ideia é monga, calma, mano. Só que vai vendo que eu te mato agora, eu não assemelho. Sua postura é de branco boy, então você vai dar uma voadora no espelho. No espelho? Só que mano, você tá perplexo, sou eu. Vou dar uma voadora no espelho. Só que eu acabei pensando no reflexo, sabe mano? O que tá acontecendo? Sabe que essa é minha estrutura, não vou dar uma voadora na você. Porque diferente de você eu quero unir a cultura. Cala sua boca, mano, vai vendo agora que o freestyle não é a esmo. O reflexo virando matéria, foi assim que eu aprendi a estudar a mim mesmo. Certo, mano, cala sua boca, cê tá entendendo agora no fim. Você estuda os outros MC, eu estudo eu mesmo pra eu poder subir. Você quer se autoajudar, só que o Neo com esse flow te derruba. MC que aprende na rua, nunca precisou de livro de autoajuda. Isso que acontece mano, sabe que aqui que eu nasci. Você é MC, geração Renesi, então pra você eu taco, foda-se. Saca foda-se, então eu taco foda-se pra você também. Porque cala a boca que você tá de touca, falou mas bros agora não vai além. Na verdade tu tá aqui, eu vou falar que eu vou mandar esse cara pro inferno. Não é autoajuda, como eu vou te matar se eu não matar meus demônios internos? Cê falou que quer matar os demônios internos, só que mano essa é a verdade. Eu mato os demônios de terno e gravata e é assim que eu tô salvando a sociedade. Disso eu já tô farto. Desses MC de hoje em dia que é tudo modinho, que é fazer revolução só dentro do próprio quarto. É o MC de hoje em dia fala de Bolsonaro e de político pra arrancar grito. Esse é o MC de hoje em dia que fala bosta e fala ah, foda-se um mito. Só que todo mundo é contra o Bolsonaro. Eu vou explicar uma fita agora não assimila. Fala pra caralho dos políticos, mas na vida você é o primeiro que vai furar fila. Cês abriram acima, sejam justos. Porque começou o barulho para Neo. Barulho para Basque. Jurados 3, 2, 1. Neo para a próxima fase. Barulho para Basque. Boa! Boa!